Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blanks e hoje vou mostrar para vocês a versão simplificada da música Same Mistake do James Blunt. Como é só uma versão simplificada, nós não vamos usar o capotraste na terceira casa e vamos tocar a música um tom e meia atrás. Os acordes vão ficar assim, G maior, G com baixo em Si, C com 9, D com 4 com baixo em Fá sustenido, E menor, C maior e D maior. A introdução e a primeira parte vai ficar assim. Música Música A CIDADE NO BRASIL Nós vamos tocar a música inteira usando apenas um ritmo, que vai ser esse aqui. Nós vamos começar esse ritmo tocando duas para baixo. Duas para cima e uma para baixo. Depois nós vamos tocar uma para baixo, para cima, para baixo e para cima. O ritmo completo vai ficar assim. Antes de começar a cantar, nós vamos dividir o ritmo em dois acordes. Nós vamos tocar as duas primeiras batidas num acorde e o restante do ritmo no outro acorde. Dessa forma. Vai ser o mesmo ritmo, só que depois da segunda batida, nós mudamos de acorde. E no acorde de Ré maior, nós vamos tocar o ritmo inteiro. Eu vou tocar a introdução inteira. Eu vou tocar agora uma vez a sequência de acordes da primeira parte, para vocês treinarem o ritmo junto comigo. Nessa segunda parte nós vamos ter esses acordes. O ritmo é o mesmo e vai ficar assim. O ritmo é o mesmo e vai ficar assim. O restante da música são as partes que eu já ensinei. Eu vou tocar agora um trecho da música, para vocês treinarem junto comigo os acordes e o ritmo. Eu vou tocar agora um trecho da música, para vocês treinarem. Eu vou tocar agora um trecho da música, para vocês treinarem. Eu vou tocar agora um trecho da música, para vocês treinarem. Eu vou tocar agora um trecho da música, para vocês treinarem. Eu vou tocar agora um trecho da música, para vocês treinarem. Eu vou tocar agora um trecho da música, para vocês treinarem. Eu vou tocar agora um trecho da música, para vocês treinarem. Eu vou tocar agora um trecho da música, para vocês treinarem. Eu vou tocar agora um trecho da música. Eu vou tocar agora um trecho da música. Tchau.